Fala aí, marombada! Suavidade! Você aí já é inscrito aqui no meu canal? Se não é, pô, me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo agora mesmo pra ficar por dentro de tudo que rola no mundo da maromba. No vídeo de hoje, duas informações importantíssimas. A primeira, Baza, foi lá pro Romênia Pro e conquistou o seu Procard, sendo mais um brasileiro profissional pela Men's Physique. Parabéns aí ao cara! E outra informação importantíssima, agora há pouquinho lá no Muscle Contest Mercosul, Gustavo Bico foi apresentado pela sua nova empresa, Adaptogen. E se liga aí que ele mandou um recado pra galera aqui do canal. Salve, salve, marombada! Gustavo Bico na área. Agora, mais novo patrocinado, Adaptogen. Já, já, duas semaninhas, o avião tá pousando em Campinas, vamos com tudo pra aquele show em busca do nosso Procard. Mais forte do que nunca, eu tenho certeza que a gente vai poder fazer um show maravilhoso pra quem estiver assistindo. Vamos fazer acontecer. E queria aproveitar também o espaço pra agradecer ao Fernando, ao Robson, por confiarem no meu trabalho. Com certeza que daqui pra frente teremos muitas conquistas juntos. Valeu! Mas e aí, você curtiu a novidade? Bico merece ou não merece? O cara merece, hein? E daqui duas semanas ele vai tá lá em Campinas, degladiando junto com o Cris Figueiredo e Godivito na busca do Procard. Quem será que vence na sua opinião? Comenta aí! Ah, e se você chegou até aqui, já me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo. Um grande abraço, marombada! 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 Um grande abraço, marombada!